Na minha delegacia os policiais prenderam um serial killer, real. É mesmo? Qual que foi o crime? Um cara que matava prostituta, era o lance dele. Ele tinha um trauma de infância e ele era impotente, mas ele tinha desejo sexual, ele contratava as putas, na hora ele não conseguia performar e aquilo gerava uma revolta muito grande nele e ele matava. Mas ele tinha um monte de coisa de bebê em casa, tipo mamadeira, chupeta, não sei o que, que eram coisas que faziam parte da mente doente dele. Nossa. E os policiais prenderam ele e ele trocou ideia na moral, vídeo, as policiais conversando e ele contando tudo o que ele fez. Então, gente assim existe, mas é uma parcela muito pequena da realidade. A maioria dos homicídios não está relacionado com psicopatia, está relacionado com impulsos e com pessoas descontroladas. Tem uma estatística muito foda que fala que 70% das pessoas que cometem crimes estão sob efeito de alguma droga. E que 50% das pessoas são vítimas de crime também estão sob efeito de alguma droga. Então, existe algo aí. Isso do álcool, da cocaína, da maconha, de... Tem muita gente que bebe... Veja, porra, conheço vários. Cara, sem bebida é uma coisa. Cara bebe... Pronto. Ativa o negócio assim. Que nem eu, bebo. O máximo que você vai ver ali é tipo... Vai, caralho, vambora, tô bêbado. E tem cara que bebe que se transforma no João do caminhão, mano. Mas por quê? Porque o álcool é uma droga depressora. Ele vai desligando o cérebro. Só que ele desliga coisas. Ele desliga a inibição. Aí o cara fica vilão, chega nas meninas, dança, não sei o quê. Depois ele pode ficar agressivo. Ele pode ficar sonolento. Eu tenho sono. Eu bebo, eu fico mole. Quero dormir. É o processo depressivo. Tem gente que deprime a parte do cérebro que faz o controle do cara. Ele perde o controle de verdade.